Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série Molinos Visita. Hoje vou mostrar para vocês um apartamento incrível no miolo do tatuapé, bem pertinho de tudo, na parte de cima. Esse apartamento é incrível, tudo mobiliado. Os detalhes são sensacionais, muitos detalhes de decoração. A parte de reforma do apartamento completa é um apartamento para você entrar e morar. Se você quer conhecer, fica até o final que vai te impressionar. Vamos lá? Então, começando por esse belíssimo living, o apartamento originalmente tem quatro dormitórios, mas um dos dormitórios foi integrado aqui, provavelmente, à sala. E você está com um apartamento de três suítes hoje, extremamente confortável e todo reformado. A metragem dele é 280 metros quadrados, você tem três suítes, como eu acabei de falar, quatro vagas de garagem e no miolo do bairro. Esse apartamento está espetado exatamente no centro do tatuapé. Você tem a pé aqui qualquer tipo de infraestrutura, seja açougue, padaria, mercado, a parte de saúde. Você está muito bem posicionado no bairro. É um apartamento um pouco mais antigo, numa torre um pouco mais antiga. Mas é torre única, um por andar e esse aqui está belíssimo. Eu vou começar a mostrar os detalhes para você. Então, aqui você tem... Vou pedir para o Marcos vir para cá, porque a gente vai começar a mostrar daqui. Aqui você tem uma espécie de ripado. E olha, desse aqui eu nunca tinha visto. Ele não é um ripado que segue as tradições, né? Ele é todo sem uniformidade, faz algumas nuances aqui e é lindo, dá um efeito lindo. Um espelho por trás, o que deixa ele ainda mais requintado, né? Uma coisa que é importante de falar, que os elevadores são privativos, tanto no serviço quanto no social, e eles têm reconhecimento facial. Então, ninguém consegue entrar no elevador sem ser reconhecido de forma facial e fora a portaria, que é uma portaria presencial 24 horas, né? Então, aparato de segurança completo, né? Um apartamento pronto, todo requintado, todo mobiliado e com toda a segurança para você. Eu pedi para o Marcos se afastar para mostrar para vocês esse piso belíssimo aqui de madeira. E como a arquiteta foi feliz na hora de fazer esse apartamento, porque ela deixou a entrada do apartamento aqui completamente livre. Aí eu vou pedir para trocar com o Marcos. No fundo, você tem esse bistrô aqui, belíssimo, e toda a circulação, né? Aqui, livre para esse apartamento. Aqui, uma bela sala de TV, né? Uma televisão enorme aqui, pelo menos umas 85 polegadas tem essa TV aqui. Você percebe que os móveis são todos laqueados, espelho por trás, tudo de altíssima qualidade, está todo decorado. A decoração é belíssima, né? Um belíssimo tapete, um sofá extremamente confortável aqui. Um outro aqui para dar apoio já dentro da varanda, que foi integrada ao living principal, né? Trocando aqui com vocês. Um lavabo, lavabo muito bonito. Então, você tem uma piscopida, decoração do início ao fim nele, papel de parede, espelhos de cristal. O lavabo também está muito bonito, em piso claro, em calacata também, está bem especial. Projeto de iluminação completa você tem aqui nesse imóvel. E aqui a gente vai chegando nessa sala de estar, super espaçosa, com uma lareira ecológica aqui. Então, o acabamento aqui também muito bonito, que foi feito na lareira. Ar-condicionado distribuído em toda a sala, inclusive nos dormitórios e também na sala de jantar. Vou pedir para o Marcos ficar ali, para vocês verem a sala de jantar. E como ela é bem próxima ali da cozinha, e eu não vou falar da sala de jantar ainda. E eu quero mostrar a sala de jantar para vocês por outro ângulo. Vou mostrar para vocês como se comunica bem essa planta, como é bem estruturada essa planta desse apartamento. Então, voltando aqui pelo living, a gente tem uma porta nesse ripado. Vou até mostrar para vocês aqui. Uma porta aqui, main, daqui o ripado. Ele está todo fechado, ali você tem a entrada social e aqui a entrada para a cozinha, gente. Dá uma olhada. Para aí, Marcos. Dá uma olhada a entrada da cozinha. Você já se depara com a TV que está virada para a cozinha? Vem aqui e dá uma olhadinha. Eu vou me afastar? Deixa o Marcos ficar na outra ponta. Dá uma olhada, gente. Que cozinha esse apartamento tem? Completa. Calacata no piso. Todinha moderna. Torre quente aqui. Completa. Todinha da Tecno. Você tem o refrigerador aqui duplo. Side by side da Gorengi. Quem conhece sabe. A gente está falando aí de marcas profissionais, né? Um balcão aqui praticamente único, né? Ele vem completo numa textura linda aqui. Olha, eu não vi em nenhum lugar ainda essa textura de balcão. Está incrível, né? Os aparatos aqui para a parte quente. Um cooktop a coifa super moderna. E olha que legal que foi feito na cozinha desse prédio. Antigamente tinha uma varanda. E ele integrou essa varanda para dentro aqui da cozinha. E uma belíssima iluminação aqui que acompanha o desenho da mesa. E fica lindo, né? Aqui um porcelanato 3D. A TV de um tamanho excelente aqui para a cozinha que a gente tem. Eu pedi para o Marcos me acompanhar. Separada de toda essa cozinha, você tem as duas portas. Uma para a sala de jantar, que eu vou mostrar agora para vocês. E depois para a lavanderia, que eu mostro na sequência, né? E olha como fica isolada aqui a pia com a janela por trás e um espaço de cozinha. Como eu falei para vocês, aqui incrível. A gente estava bem ali quando começou o vídeo, né? Falou para vocês. Uma sala de jantar super confortável. Aqui você tem uma mesa aqui para pelo menos 8 pessoas, jantar. Aqui você tem uma espécie de varandinha, né? Mas ela é uma floreira, o que dá um toque mais charmoso ainda para esse ambiente. Belíssimo lustre. O gesso está impecável. O projeto de iluminação é lindo. Ar-condicionado aqui na sala de jantar também. Olha, é muito confortável o apartamento e super aconchegante. Aqui você tem uma porta de correr. Então você isola a parte da cozinha da sala de jantar tranquilamente. A espessura do batente é incrível aqui também. Dá uma olhada na espessura dos batentes aqui desse prédio. Olha, a construção é bem robusta. Aqui você tem a entrada de serviço, né? Também é privativa, também com reconhecimento facial. O piso continua o mesmo. E olha o tamanho dessa lavanderia. Esse apartamento tem 280 metros quadrados. Parece um apartamento de 350 que possui varanda gourmet, né? Os de hoje em dia. Onde você tem uma cozinha muito mais espremida. Onde você tem os dormitórios muito mais espremidos. Eu vou mostrar os dormitórios já já para vocês. Cabem três máquinas de lavar e secar na sequência aqui. O varal já é um varal elétrico, né? Pega todo o comprimento aqui da área de serviço. Um bom tanque. Uma pedra muito bonita de quarto, sub-brilhante. Muitos armários do lado de cá. E ainda você tem uma dispensa aqui. Uma dispensa completa com armários. Espaço para você colocar roupas que passou. Mais espaço para guardar utensílios aqui, né? Aqui você tem um banheirinho de empregados. Também está todinho reformado. E o apartamento está nesse nível, impecável. Vou voltar para falar para vocês. Esqueci até de falar aqui da pia. Você tem uma calha úmida aqui, olha. Da mesma cor da pia. Linda a calha úmida. Você tem uma torneira aqui monocomando. Uma das melhores também que eu já vi. Uma parte de metal aqui está bem bacana. Você tem uma outra parte aqui, olha. De escorredor, né? Que se desloca. Olha que bacana esse sistema que foi colocado aqui, olha. Você está lavando louça, você quer escorrer, quer utilizar aqui. Dá uma olhada que bonito que ficou essa parte, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Está o filtro, tem o relógio, está impecável. E agora eu vou mostrar para vocês os dormitórios desse apartamento. Voltando aqui por esse living, eu não canso de passar aqui. Esse living está muito aconchegante, muito legal. Ar-condicionado em tudo, muito bem estruturado. E se você ficou até aqui, aproveita. Segue a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram. Onde você acompanha a nossa rotina em tempo real. E se você quer colocar o seu apartamento à venda, né? Você chama a gente, a gente vai fazer um trabalho como esse aqui. Mostrando detalhes do apartamento, né? Mostrando todos os ambientes, com todas as informações. Evitando que você tenha um curioso tentando acessar o teu imóvel. Apenas fazendo visitas efetivas. O vídeo serve para você não ser incomodado. Se você tem essa intenção de colocar o seu apartamento à venda, se chama a gente que a gente vai ter o prazer de trabalhar ele dessa forma. Um outro produto da empresa que está funcionando muito é o Molinos Architecture. Esse projeto está em alta, está todo mundo utilizando. Nossas arquitetas, coordenadas aí pela Cintia Garcia, já estão trabalhando muito no bairro com pequenas reformas, médias reformas ou reformas completas de apartamento. Então, se você tem interesse também, consulte a gente. Vamos lá conhecer os dormitórios. Está muito bonita a suítes aqui. Vamos lá ver. A gente já começa por essa entrada, né? Uma entrada maior do que o padrão, né? Uma entrada bem larga aqui. A porta que fecha a área íntima. Já uma estrutura aqui laqueada bem na entrada. Papel de parede em tudo. Você olha o tamanho que você tem desse hall de distribuição das suítes. É realmente incrível. Então, você tem uma suíte aqui, logo na entrada, que é a primeira que eu vou mostrar. A suíte do meio e a suíte principal. Vamos dar uma olhada nessa aqui. Essa aqui está muito bonita. Toda configurada com painéis aqui. Espelho por trás da cabeceira. Projeto de iluminação. Ar-condicionado. Uma TV de tamanho enorme aqui. E, como é uma suíte simples, mas nesse apartamento não pode ser simples. Você tem um mini closet aqui antecedendo um banheiro muito bonito. Todo reformado. Espelho de cristal. Pia grande. Mármore aqui. Parece novo o apartamento. Não tem nada para fazer, né? Você tem aqui box blindex em tudo. Box grande. Metais de primeira qualidade ali. Está muito bonito o apartamento. Piso aqui, onde eu desparquei, é um pouco mais largo. Madeira também, bem bonito. Uma espécie de aparador com mais decoração aqui. Suíte principal. Vou deixar por último e vou entrar na suíte do meio. Aqui você tem uma suíte toda amobiliada também. Mais painéis aqui. Uma cabeceira muito linda aqui por trás dessa cama. Olha que bonito o detalhe aqui dos blackouts, né? Com um voal aqui por trás. Uma cortina prata. Está tudo muito combinando aqui. Um painel prata laqueado. A TV também de bom tamanho. Ar-condicionado. Espelhos aqui. Nichos aqui. Todos iluminados. Olha que bonito que está. Que bem feito que está esse dormitório. Você entra nesse dormitório aqui. Você ainda tem um bom box. Box enorme. Enorme porta de correr. A pia. Já separada aqui pelas portas. Com uma pia muito bonita aqui. Monocomando também. Nichos para você colocar os perfumes, né? Os pendentes. O espelho até o teto. Gesso com projeto de iluminação. Aquecedor de toalha. Olha. É incrível aqui os detalhes desse apartamento. E entrando já para um closet dessa suíte. Que seria uma das suítes master, né? Você tem um bom banheiro. Um bom dormitório. Cama de casal. E olha o tamanho desse closet. Muito bonito. Belíssimos armários aqui. Um belo closet espaçoso. Um espaço aqui para você sentar. Se calçar. Escolher a tua roupa. Você tem até tomadas no rodapé aqui. Foi feito no detalhe esse apartamento. Está bem legal. Um espelho aqui para você poder se olhar, né? Está muito bacana. E vou mostrar para vocês aqui a suíte principal. Desse apartamento. Novamente as portas de uma abertura muito generosa, né? Aqui está o banheiro. Mas eu vou começar pelo dormitório. Então aqui você tem um bom dormitório. Ele tem sacada. Tem blackouts aqui por cima. Não vou abrir porque está tudo muito bem já arrumado aqui. Mas você tem o blackout, a porta. Elas correm. Dá uma olhada aqui, ó. Correm levinhas, levinhas, ó. Dá uma olhada. Ó. Ó. Tudo no detalhe. Esse apartamento está impecável. Um bom rack aqui com a TV. Mais uma vez um painel laqueado. Nichos iluminados, né? Não tem detalhe faltando nesse apartamento aqui. Papel de parede muito perfeito para um dormitório. Que torna ele mais aconchegante ainda. E aí você tem aqui um closet lindo. Olha o espaço desse closet. Dá uma olhada. Com espaço aqui para sentar. Vou até pedir para trocar aqui com o Marcos. Então você tem um espaço aqui no closet. Igual o outro, né? Você tem um espaço para poder se calçar. Sapateiras aqui, né? Você tem todos os seus acessórios aqui. E olha que closet confortável. Que bacana, né? Muito bem feito. Um espelho até o teto aqui também. Muito bonito. Porta de correr para isolar o closet. Se tiver alguém dormindo, enquanto você está se trocando, você mantém a privacidade. Mais armários dos dois lados. Que eles antecedem aqui a entrada do banheiro. Então, mais dois armários, porta dupla. E um banheiro lindo. Lindo. Todinho. Revestido de porcelanato com nichos. Um silencio creme aqui. Um silencio crema marfil bonito. Com uma piadeca também enorme. Da mesma qualidade da outra. A mesma torneira. Espelho de cristal retroiluminado. Você tem nichos aqui para perfume. Olha que lindo, né? E um belíssimo box aqui. Super espaçoso. Dá uma olhada nesse box, Marcos. Como é espaçoso esse box aqui. Uma ducha de metal muito bacana. Tudo a gás. O apartamento inteiro a gás aqui. Tudo muito clean, né? Tudo muito clean. A reforma toda muito clean. Pessoal, obrigado por me acompanhar nesse tour. Apartamento belíssimo, disponível para venda. Maiores informações dele você encontra também no molinosconstoria.com.br, nosso site. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Principalmente no Instagram, onde você acompanha a nossa rotina em tempo real. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal